A gente corrompido com barras mal pensadas e versos sem sentido És um agente corrompido com barras mal pensadas e versos sem sentido És um agente corrompido com barras mal pensadas e versos sem sentido és um agente corrompido com barras mal pensadas e versos sem sentido Desista, tu não és um artista Não passas de uma treca vira lata e autista, cópia ridícula Uéquo vigorista Apenas com uma barra acabo com a tua crista És fraco na colmeia Além de mal criado tu também não tens ideia Não vês que eu sou o boss doutorado na matéria Um berro com cadáver e acabas na miséria Ao abrir a boca tu ofendes a poesia Tudo o que tu fazes é uma pura fantasia Cadáver MC te afoga na bacia Cabeça tão grande afinal está vazia Cala-te vadia, refletes covardia Toda grau para ti até o macaco se arrepia Feias a colossal até parece epidemia Para ti não há lugar nem mesmo na bocaria Cego por opção pareces um Stevie Wonder Tu me vencerias mesmo num berno com o Bander És a vergonha do bairro que representas Com essas tuas bocheças que até parecem tetas Para além de parvo és fraco e imaturo Não vales nada, és tipo um balão com furo És o resultado de quatro vezes burro Exista, seu agente corrompido Com barras mal pensadas, veres sem sentido És um agente corrompido Com barras mal pensadas, veres sem sentido És um agente corrompido Slow pro Não é ninguém dessa cena, é? Já lá continuar, é? Ah, seu agente corrompido Com barras mal pensadas, veres sem sentido Cérebro estragado, pequeno distorcido As tuas bag jeans estão mais para um vestido Rapas são barcos, tu não passas de canoa Fecha-se a matraca porque a tua voz enjoa Soltas tanta merda que até chega a irritar Até um surdo sabe que é difícil te escutar Seu desenformado, estúpido demais Mal direcionado, tu nem sabes onde vais És chefe de turma na sala dos bruçais Mais falso que uma nota de 14 meticais E o alaia, a quem tu queres enganar? Há tanta coisa falsa que vejo no teu perfil Desfostas com botinhas no mic, mas não és real São peças de saltar no palco, cadê o skill? Ha, sai da frente, seu palhaço Vou esfregar a tua cara com pagadaço Seu agente corrompido Com barras mal pensadas, veres sem sentido Ha, ha, ha MP, cadê de shit Bloco 4, cadáver MC Chefe Rogério, dá-lhe essa panela aí One Chefe Rogério